Hello, meus amores, minha gente linda, como vocês estão? Hoje é sábado, dia... Gente, que dia é hoje? Pera aí. Dia 7 de dezembro, acho que agora é umas 14h30, 20h para as 3h. Vou num samba hoje aqui perto de casa, então eu vou fazer um vlog pra vocês desse meu sábado ou final de semana, não sei ainda como que vai ser direito, mas enfim. Vou começar a me arrumar agora, não sei que roupa que eu vou colocar, gente, porque nós decidimos assim de última hora, então eu separei aqui um vestido, mas eu tô com um problema bem grande no meu joelho, vou mostrar pra vocês. Gente, olha o meu joelho como que tá. Olha isso aqui, eu caí quarta-feira em casa no piso molhado, eu escorreguei e meti o joelho no chão e tá desse jeito, tá muito, muito roxo, tá muito feio, então não sei, tô com um pouco de vergonha de sair de vestido, sabe? Ou mostrando a perna, então nem sei o que eu vou fazer, gente, mas tá horrível esse joelho. Bom, mas vamos lá, que eu vou ver o que eu faço, porque dá vergonha de sair assim porque tá muito feio, gente, tá horrível. Mas enfim, eu vou ver, ainda não decidi, vou começar a me arrumar agora pra não me atrasar. E vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Make pronta, olha o que eu faço sempre. Tenho bastante iluminador. Preciso colocar meus acessórios, colocar o sapato, batom, não passei ainda, mas provavelmente não é um gloss, só gloss, ou então um lip tint gloss, mas é isso, de maquiagem. Preciso terminar de me arrumar. Gente, minha sobrancelha eu faço marcada assim mesmo, porque eu gosto, combina com a cor do meu cabelo. Gente, igreja, interessa? Combina com a cor do meu cabelo, com o formato do meu rosto, eu não tenho um rosto delicado, enfim. Então a sobrancelha é um pouco mais grossa, um pouco mais marcada mesmo, até na cor. Pra mim tá super tranquilo, combina, enfim. É o que eu gosto. Eu vou terminar de me arrumar, eu não consegui mostrar pra vocês eu me arrumando, porque eu não achei um apoio aqui pro celular. E depois eu mostro pra vocês o look no espelho, é verdade, vocês gostam de ver look, né? Eu mostro o look no espelho pra vocês. Amores, esse aqui é o look então de hoje. Eu coloquei o cintinho pro vestido ficar um pouco mais curto, porque ele todo largo, ele não tava tão legal por causa do tênis. Ele fica mais bonito, soltão, sem nada prendendo quando eu estou de salto, que não é o caso de hoje. Então eu coloquei um pouquinho do... um pouquinho não, né? Coloquei um cinto aqui pra dar uma apertada na cintura e deixei ele um pouquinho mais curto pra ficar melhor com o tênis. Eu não tava me sentindo bem com o vestido mais compridão. Prendi o cabelo pra ficar um pouco diferente. Acessórios, coloquei esse brinco aqui, ó, que sobe até aqui. Relógio, meus anéis, um brinquinho pequenininho deste lado aqui. E é isso, eu tô pronta, eu vou pegar só a minha bolsa com as minhas coisas e partir. Gostaram, gente, do look? O que vocês acharam? Digam-me. Já tem um tempempo, o samba ainda não começou. E eu prendi o cabelo porque tá muito calor, eu fiz prender. E eu tô aqui dentro da quadra, tá tendo evento aqui de fantasias. Mas o samba é lá fora. Estou só no refrigerante hoje, porque acho que hoje eu tô mais tranquilinha. Não quero abusar muito da cachaça, mas vamos ver, né? Gente, isso ainda tá cedo. Então por enquanto eu tô na água e no refri, quem sabe? Mas daqui a pouco, mais tarde, eu começo a beber um pouco. Mas é isso, gente. Ai, esse negócio dói a orelha. Mas enfim. Tem mais fantasias ali, ó. Cadê, 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 cadê? O samba é aqui nessa luz, ó. Eu acho que eu não falei, né? Mas é que é a quadra da Unidos de Vila Maria, onde eu sempre venho. Minha escola de coração. E essas aqui são algumas das fantasias. Não de todas as alas, mas tem algumas. O evento aqui de dentro já acabou praticamente, só ficou com o pessoal. E é isso aí, gente. A quadra aqui é bem grande, ó. Toda vez que eu mostro pra vocês, sempre tá cheia, né? Mas é que agora o evento tá acabando. E é bem grande a quadra. E é bem grande a quadra. O que a gente não vê, o coração não sente, vou te admirar. E é bem grande a quadra. E é bem grande a quadra. E é bem grande a quadra. Nossa Senhora, eu tô tirando minha maquiagem Tá ardendo muito No meu olho Olha a Lelica lá no fundo, na cama Gente, que horas são agora? 20 pra meia noite Nossa, como tá lindo Meu Deus É que junto com o lencinho da Maquilante Eu coloquei um Um demaquilante Líquido Nossa, tá ardendo muito Meu Deus do céu É que fica mais fácil Pra remover É Colocar o demaquilante No lencinho Mas tá ardendo, olha aqui meu olho Nossa, tá muito vermelho Ai meu Deus, eu não vejo a hora de deitar Gente, eu amo sair Eu amo tomar minha cerveja Minha caipirinha Escutar o meu samba Meu sertanejo Enfim, é onde eu estiver, sabe? Mas cara, como é bom chegar em casa Nossa Eu amo chegar em casa Tirar maquiagem Tomar um banho Pôr uma roupa confortável Tirar os sapatos Nossa, olha Eu tenho coisa melhor É muito bom sair Mas chegar em casa também é bom, né gente Nem sei como que ficou esse vlog Também nem sei se eu vou continuar amanhã Vamos ver, né Ai que susto Achei que eu estivesse falando sozinha É isso, gente De sábado Ousado Vamos ver Se eu encerro por aqui Ou se eu Continuo amanhã Tchau 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 Tchau